Música Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Então, agora eu já levantei, estou aqui no hotel e vou tomar um café E daqui a gente vai lá para a Copacabana, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês um pouco aqui do café da manhã aqui do hotel, tá? Aqui já tem o buffet Música 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 Oi meus amores, estou aqui novamente juntinho com vocês Para mostrar para vocês aqui no Rio de Janeiro o calçadão de Copacabana, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó O calçadão aqui Aqui, pessoal, as pessoas fazem caminhadas Ali é o Carlos Drummond de Andrade, ele sentadinho ali, ó Quando eu tirei uma foto ali com ele, tá? E aqui o pessoal, eles fazem bastante exercício, gente Eles fazem caminhada aqui no calçadão Eles pedalam, sabe? Bastante gente pedalando e andando de patinete Aqui o pessoal usa bastante patinete e bicicleta, sabe? Amores, então, agora eu vim aqui na Pedra do Arpoador Para mostrar um pouquinho para vocês aqui, tá? A Pedra do Arpoador fica bem ao lado do Forte de Copacabana, tá? A Pedra do Arpoador fica bem ao lado do Forte de Copacabana, tá? A Pedra do Arpoador fica bem ao lado do Forte de Copacabana, tá? E aí Então, eu vou tirar o cartão, tá? Tudo bem, tá? Então, eu vou te pedir uma aí, ó Cabeça, eu vou te pedir uma aí, ó Eu vou te pedir uma aí, ó Pou eu vou te pedir uma aí Não vou te pedir uma aí Só que eu vou te pedir uma aí Então, pessoal, o bondinho Ponto Açúcar foi inaugurado em 1912 E ele é bem seguro, tá? Ele passa por revisão todos os dias antes da abertura E passam por aqui mais de 1.400 pessoas de 20 em 20 minutos Olha que linda! Olha, gente, que coisa mais linda! Lá de cima dá pra ver a praia de Copacabana, o Leme E outras maravilhas do Rio! Obrigado! Tchau, tchau! E aí 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 Olá, meus amores! Agora eu vim aqui, ó Na escadaria Celarão Jorge Celarão Essa escadaria aqui foi fundada, pessoal, pelo Jorge Celarão Ela fica localizada, ela fica localizada na Lapa do Rio Bem no centro Bem no centro Ele era um pintor Chileno A cor predileta dele, pessoal É uma cor vermelha Tanto que os azulejos aqui, ó É tudo vermelho, ó É tudo vermelho, ó A maioria E a marca dele, ele gostava muito de pintar mulheres grávidas, negras Tem mais de 67 azulejos aqui que ele colocou Aí o pessoal, os turistas Que vinham pra cá Traziam os azulejos pra ele E ele ia colocando, porque as escadarias aqui não tinha cor, nada, sabe? E daí ele achava que tava tão sem graça E ele começou a colocar os azulejos aqui Certo, pessoal? Tem 215 degraus aqui Em 125 metros E ele morava aqui mesmo Numa dessas casinhas aqui, ó Jorge Celarão morava Olha os azulejos ali, ó Sempre nas cores vermelhas A maioria Ele morreu em 2013 É uma obra de arte muito interessante Muito bonito Bem colorido aqui Passam vários turistas por aqui Tá bom, meus amores? Tchau Até daqui a pouco A ver, Kena A ver, Kena Vamos lá Música 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 E dentro, pessoal, na confeitaria Colombo tem umas delícias Então, pessoal, agora cheguei aqui no centro Agora, essa daqui é a pedrão metropolitana Com 75 metros de altura Com capacidade para acolher 20 mil pessoas E foi inaugurado em 1979 Então, pessoal, agora peguei um bonde aqui em Santa Tereza Ele liga o centro ao bairro de Santa Tereza Agora ele está passando em cima do arco da Lapa E aí, ele foi aqui, foi lá E aí E aí Obrigado. 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 Pessoal, vou mostrar para vocês o Parque das Ruínas. Vamos lá comigo. Aqui é a entrada, pessoal. Vamos lá. Aqui, pessoal, do Parque das Ruínas, você tem essa vista aqui, maravilhosa. Lá é o bondinho pão de açúcar. Essa é a parte de trás do Parque das Ruínas. Tem o lanchonete ali, ó. Vou subir lá, ó, bem no último lá, ó, aquela sacadinha lá e vou mostrar lá de cima para vocês. Vamos lá comigo. Então, pessoal, já estou aqui em cima, ó, que já é o outro lado, que já é o centro, ó, do Rio de Janeiro, aqui de cima. Lá, bem no fundinho lá, daqueles prédios lá. Bem que assim, ó, é a ponte Rio de Terói. Vamos lá. A catedral ali, ó, a catedral ali, que eu mostrei para vocês. Aquele lado lá já é o aeroporto Santos Dumont. Vou mostrar para vocês agora um ângulo de 360 graus, aqui de cima. A catedral ali, ó, a catedral ali, que já é o aeroporto Santos Dumont. A catedral ali, ó, a catedral ali, que já é o aeroporto Santos Dumont. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, agora, eu vou deixar, acabei de levantar e estou deixando o Rio de Janeiro, estou indo para casa. É Rio. Tá bom, pessoal? E estou descendo aqui agora, o elevador do hotel. Bom dia. E foi bom esses dias, estar aí mostrando tudinho para vocês. Tá? Vocês que me acompanharam aí nesses dias. Muito obrigada. Tá, meus amores? Agradeço por vocês estarem me acompanhando, assistindo. Eu mostrei tudinho para vocês aqui. Tá? A cidade do Rio. Tá? Então, um beijo para vocês, tá? Se inscreva lá, se inscreva no canal. Obrigada. E ativa lá o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí